Fala galera, faltam dois dias para começar o MSI 2023, eu fui lá no hotel da Laude, já vi mais ou menos onde fica e fica pertinho da Cooper Box Arena e essa Laude agora que teve uma facilidade enorme para encontrar treinos, meus queridos. Na última vez durante o Mundial foram meio magros, foram meio difíceis de serem encontrados, mas depois que eles participaram, que eles tiveram a oportunidade de serem vistos por todo mundo, essa vez está sendo completamente diferente. Já treinaram com a G2, como vocês bem sabem, conseguiram treinos com times que estão no Grupo A e também com times que já estão no evento principal depois da fase de play-in. A Laude está conseguindo ter todos os seus treinos bem encaixadinhos e a gente vai poder ver o resultado disso daqui a poucos dias. Por enquanto, o que a gente sabe é o resultado de solo kill e que o Root está dominando a solo kill europeia, já com mais de um KPDL, enquanto os outros jogadores ainda estão ali com uns quinhentinhos subindo aos poucos, mas a gente vai ver tudo isso mais um pouco daqui a dois dias durante o MSI 2023. Um abraço! Legenda por Sônia Ruberti